O que você está falando do grupo? Quem está falando? Você então? Qual música? Rapaziada, eu estou aprendendo aí Qual que é a idade de vocês aí? Fala aí 11 a 12 anos 11 a 12 anos aí Quer saber o nome do grupo? Como que você é no grupo? Como que você é no grupo? Guilherme no cavaquinho aí faz aula comigo, hein Guilherme? Ou você é enrolador na viola faz aula comigo, hein? Você é irmão dele ou ele quer ser irmão? Não, não É o da cuinca É o da cuinca? Esse aqui é o capter E você é irmão de quem? Você é irmão do seu irmão? Falou, falou gente Falou, beleza Falou, compreta aí, vai lá 10 e 10 Vai lá, manda a música Manda a música aí Gente inocente Vai lá, manda aí Isso, vela, manda aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL